Eu acho que quem quer ser jornalista precisa primeiramente de uma característica, ele tem que ser uma pessoa curiosa, porque se você não tem curiosidade, você nunca vai fazer uma investigação, a investigação ela é uma consequência da dúvida. Então a primeira característica, eu acho que é a mãe de todas, sem ela o trabalho repórter não vai acontecer lá na frente, ou pelo menos não vai ser diferente, não vai ter o diferencial, é querer ser uma pessoa curiosa.